Black Clover 56 e os conflitos entre o Reino de Clover e o Reino de Diamond vão se aprofundando. Já vimos os ataques, agora estamos vendo que aconteceu coisa ali no passado também. E o Reino de Diamond vai se envolver nesse próximo arco da Floresta das Bruxas, galera. Tivemos aí o segundo episódio, pelo menos terminou aí, foram dois episódios, que contou a história da novel do Fanzel Kruger, que ficou meio subentendido ali no mangá, foi bizarro, galera. Você começa lendo o capítulo 82, já o Tabata, o Hulk Tabata, o autor de Black Clover, já joga pra gente assim, Fanzel, a Dominante, a Mariela, você mesmo, quem são esses? Aí dá uma explicação meia boca, ainda bem que teve uma novel e ainda bem que teve uma adaptação no anime, pra gente entender melhor. E agora vamos analisar tudo direitinho pra vocês. Me segue no Instagram, me segue no Twitter, lá no Instagram está rolando os últimos dias, hein, do sorteio do Color Walk Wolf, o oitavo artbook de One Piece com as páginas coloridas, produzidas pelo Oda entre os volumes 71 e 81. Não perde não, que tá lindo, olha aí, é muito bonito e cheiroso. Mas vamos ao episódio, se no episódio anterior vimos o Asta e o Fanzel, antes do Asta entrar na Black Bull, agora vemos o Asta já estabelecido no grupo. Bem legal, né, você vê essa escalada aí do Asta. E como é que o Fanzel aparece nesse episódio? Correndo e nu. Meu irmão, parece um maníaco, realmente. Só que ele aparece dessa vez pra Noel, véi. Aí parece um assediador, né. E ele vai falando, mas eu preciso de você. E quando chega na Black Bull perseguindo a menina, ele abre a porta, eu pago! Tá parecendo que quer comer a menina, né, não? Qualquer pessoa pensaria isso, véi. Aí ele encontra o grupo todinho, né, até o Yami lá, todo mundo pistola, véi. Mexeu com a Noel, mexeu com a gente, véi. Nossa amiga aqui do grupo. Então, adorei, né. Tipo, esse começo aí é bem cúmico, véi. O Fanzel só leva porrada nesse episódio, até a mulher dele fica batendo nele aí. Mas enfim, né, eles conseguem conter o Fanzel. Não precisava de muito esforço também. E já ligam para as autoridades do reino de Clover. Mas ainda bem, né, que a Asta chega e tudo se resolve. Porque ele já conhece o Fanzel. Vimos ele se conhecendo no episódio passado, né. E a Noel, ela ainda fica meio desconfiada. Mas não é pra menina, né. Ela tá ali meio, véi. Ela sentiu o assédio. Ela tá ainda, né, se distanciando dessa sensação falsa. Ele era só um brother ali, mas não foi isso que ele passou pra ela, né. E o pior é o Yami. Pô, véi, mãe. Tu devia ter falado pra gente. Aí, irmão, o Fanzel é exatamente isso que ele tava querendo dizer, tá ligado? Só que ele não tava conseguindo. Mas também o Fanzel não escolhe as melhores palavras. Ele fala a coisa errada na hora errada. E todo mundo pensa, né, o contrário. E o Yami conhece o cara de algum lugar. Bom, já sabemos que ele vem do reino de Darmond e é alguém importante lá. Já foi comandante, né. Treinava o exército. Eis que algo chama a atenção de Fanzel. A varinha mágica da Noel. Eita, o que é que tem essa varinha? É bem legal, né, que nessa novel desenvolve até de onde veio a varinha da Noel e tal. E aí ele pergunta se foi alguém chamado Dominante. Dominante sabemos que é a noiva do Fanzel, que ele tanto tava procurando. E a Noel nega. Ela fala que foi alguém chamado Cold. Mas é a mesma pessoa, né. Essa Cold trabalha naquele feirão onde rola o mercado negro também. E aí Cold e Dominante são a mesma pessoa. Ou seja, o nome da noiva do Fanzel é Código Dominante. Aí Fanzel, ele explica que tá procurando ela e vamos embora lá, né. Ele já se entendeu com todo mundo. Tá à procura dela. Sabe onde ela tá e tal. O Firal, a Noel e o Aster, eles vão escoltar o cara até lá. Mas todos são atacados pelos Minions de Diamond, né. E o Comandante Galeo junto com o Mariela. E tá formado o Pandemônio, né. A galera achou onde tá o Fanzel. Então a Black Bull inteira lida, né, com todo mundo. E tipo, é brincadeira de criança. Porque o Yami tá no meio. E quando o Yami tá no meio, é tudo muito fácil. Extremamente fácil. É pra você. Sabe o que é fácil também? Fazer o curso de desenho que tá aí na descrição. Quer aprender a desenhar? Quer evoluir o seu traço? Dá-lhe aí. Tu pode até me mandar os teus desenhos. Ó que lindo. Através da caixa postal que também tá na descrição. E eu posso mostrar esses desenhos nas lives que acontecem sempre. Nas segundas-feiras, às 20 horas, beleza? E aí é o momento do reencontro. Fanzel e dominante. E a mulher te espanca o cara, velho. Meu irmão, é madonho isso, né. Sabe aquele negócio de meta pra relacionamento? Só que o contrário. Não é não? Aí tá lá, né. Todo mundo de boa. Todo mundo se entendendo. Asta, Fanzel, Noel, Mariela. Mariela, meu irmão! Aparece lá do nada, tá ligado? É o intervalinho de Black Clover. Aí vem o logo. De Black Clover, não é não? Aí, bom. Mas ela só quer ajudar. Ela também tá cansada das atrocidades que o reino de Diamond tá cometendo, né. Diferente de Fanzel, que quer o exílio. Ela quer voltar pra ser punida. Ela sente que deve ser punida porque já fez muito mal em nome do reino. É nobre, mas você viva, Mariela. Ajuda muito mais, né, minha fia? Então, eu acho que é uma besteira esse pensamento aí, né, de ter que pagar pelos meus erros e tal. Tem! Beleza! Poderia até pagar pelos erros. Mas vamos fazer o bem? Se une ao reino de Clover contra o reino de Diamond, que isso já é fazer o bem, velho. Agora tu ir pra lá, levar uma punição que pode ser até a morte, como é que tu vai fazer a diferença? Como é que tu vai equilibrar essa balança de tanto mal que tu fez? Faz o bem agora. Aí o Galeu, ele aparece lá. Não tava dominado pela Grey, mas apareceu, né? E ele manda a magia da Caixa Vermelha. Enfim, o cara nem comentar muito dessa parte, que é restolho, cara, né? Vou mandar minha boneca aqui, eu acho que a picota tudinho com o Fanzel e tal, bem legal. A ceninha dele lá lutando. E o Asta manda a real pra Mariela no meio dessa luta. Ó, estamos lhe ajudando porque você tá precisando. Um cavaleiro mágico não nega ajuda a quem precisa. Então a Black Bull só vai tocando o coração da menina, né? Claro, né, a Black Bull sendo simbolizada aí, né? Na verdade é o Asta simbolizando a Black Bull. Porque ela vai ficando encantada com as palavras do Asta, né? Ainda tem a Noelle no final do episódio. E aí passa para o Yami e o Goshi. E o Yami lembra quem é Fanzel, né? Eles já se enfrentaram em batalhas anteriores e ele fica velho, não devia ter deixado ele ir. Muito bom, acho que se ele tivesse mandado, né, o Fanzel para o Mago Imperador ele ganharia mais uma estrela para a Black Bull e tal. O Yami fica de boa. No final, né, Fanzel e Dominante se despedem do Asta. Tá tudo bem, vão viver pacificamente. Chamando, inclusive, a Mariela. Que bom que ela topou, né? Tipo, ela se dobrou após as ações dos seus novos amigos. Ela ainda fica meio relutante, não querendo dar preocupação para os outros e tal. Mas a Noelle é massa. Justamente essa parte que eu queria falar da Noelle. Porque ela foi muito boa quando diz Miga, mesmo tu não querendo, a gente vai se preocupar contigo sim. Porque agora, tu é nossa amiga, amiga. Olha aí, que coisa linda. E é isso. Todo mundo se entende. Clima de despedida e tal. O Fanzel perde até dinheiro para a galera que ele está falindo. Ele foi, afinal, ele achou a Noelle porque ele teve tudo roubado, né? Como é que o cara consegue ser roubado, velho? A todo momento, né? E é por isso que Noelle e Finral foram visitar esse trio. Fanzel, Dominante e Mariela. Que já dão a dica da rainha mágica na Floresta das Bruxas. Ela que pode curar os braços do Asta. E é lá que a Vanessa já foi. A gente vê a Vanessa entrando por um portão muito louco, né? Quando você não chega na Floresta das Bruxas andando através de uma floresta. Tem um portão ali para uma caverna e sabe-se lá o que tem depois, né? A floresta, né? Provavelmente. E ela já foi para lá. Então, o próximo arco da Floresta das Bruxas começa agora, galera. No episódio 57. E já taremos tensão no próximo, né? Com um preview mostrando Vanessa machucada e uma bruxa com uma gaiola. Será que é a rainha mágica a qual o Fanzel, o Dominante e tal, a Mariela se referiram? Será que é ela? Então, está tudo muito interessante porque agora a Vanessa vai ser desenvolvida. Temos aí o Reino de Damund também envolvido. É um arco muito interessante e vai acontecer uns mega hype. Eu estou doido para já comentar com vocês, mas vamos esperar que eu sei que tem galera que só vê o anime. E se você quiser passar para o mangá depois de ter visto esse episódio 56, você pode começar pelo capítulo 82, beleza? Que aí é exatamente de onde esse parou. aí você vai ver como o Fanzel foi introduzido na história do nada. Sim, a aparição do Fanzel a primeira vez que ele aparece é no capítulo 82. Caso vocês vão ler, vocês vão ver. Já o cara lá aparecendo sem nada desse contexto que vimos nos episódios 55 e 56. Então o anime, adaptando a novel, foi bem feliz. O Tabata, ele devia ter feito esses capítulos no mangá. Achei vacilo dele. É esse tipo de coisa que fica meio, sabe, jogado assim, Black Clover que eu não curto muito. lembrando que o mangá do Black Clover se encontra no capítulo 179 e o mangá é analisado toda sexta aqui no All Blue. Ou seja, a gente já tá lá na frente nas análises. Então, capítulo 82 caso você queira ler depois, né, de ver esse episódio 56. E outra coisa, galera, quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio, sobre análise. Deixa aí nos comentários. Dá o like, se inscreve no All Blue, se inscreve aí no canal, clica no sininho também, fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender e ter interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Black Clover. Lembrem-se, o anime sempre é analisado nas terças-feiras e o mangá é sempre analisado nas sextas-feiras. Às vezes, um pouco antes, na quinta, quando ele chega, a gente analisa esse negócio. Né não? É isso aí, e até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E, confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada. Até a próxima.